Esta é a mais sofisticada agência de detetives privados. Glenn Hall lidera a equipa que combate o crime norte-americano. Situações inesperadas e relações proibidas numa série de grande qualidade. Em busca da verdade, eles perseguem criminosos. Não, não, não. Investigo com Snoops. Segunda-feira à noite, na RTP2. Todas as semanas, Luís Osório, Ana Drago e Daniel Sampaio juntam-se para uma conversa privada. É tempo de falar sobre o que temos cá dentro e nem sempre temos tempo para olhar. Esta semana, a livraria Ler Devagar é o cenário para o debate sobre a utopia. Chegou a hora de participar na conversa privada. Terça-feira à noite, na RTP2. A democracia também se aprende e a escola pode dar aulas ao vivo sobre as instituições e como participar nelas. As crianças portuguesas vão à Assembleia da República para ver o que se faz por lá, conhecer os deputados e dizer de sua justiça. O resultado vem à televisão. Em direto da Assembleia da República, a escola e a Assembleia. Amanhã à tarde, na RTP2.